Olha, você já conhece a Sara do Piauí, a Sara do Judô, não conhece? Mas você vai conhecer a partir de agora, aqui no Jornal do Piauí, outra Sara, que é referência em outro esporte, mas que ganhou destaque nacional e também internacional. Você vai conhecer agora a Sara da Capoeira. Olha aqui, ela está acompanhada do professor Júnior, está acompanhada do representante da cidade dele, legítimo, da cidade dela, legítimo, escolhido pelo povo, prefeito da cidade, porque é motivo de animação para todo mundo e de comemoração o feito que a Sara atingiu. Ela é campeã mundial de capoeira. É pequenininha assim, muito ágil, mas trouxe essa grata surpresa aí para o Piauí. Olha a medalha lá, dá para fechar a medalha no peito dela? Mostra aí, Sara, com destaque. Olha aí, campeã mundial de capoeira, bem jovem e mostrando aí o seu valor nesse esporte que é a capoeira, que tem características bem brasileiras. Sara, fala um pouquinho para nós sobre como foi essa experiência. E eu estou curioso com uma coisa, uma competição de capoeira, ela transcorre de que forma, como é para se chegar e se sagrar campeã? Boa tarde. Bom, para você conseguir competir, você tem que ter um número elevado de medalhas. Eu ganhei muitas competições aqui no Piauí. Aí lá foram 23 países no qual eu me consagrei campeã e consegui trazer o título para o Piauí. Eu acho que eu fui a primeira atleta que saiu aqui do Piauí para competir em Terezinha no Mundial de Capoeira. Ah, e a primeira e já foi campeã. Imaginou que pudesse chegar e já voltar com esse título? Como é que foi essa disputa? Tinha outras pessoas trabalhando duro também? Tinha. Foi uma dificuldade, eu treinei bastante. Treinei muito multifuncional também. Teve também algumas dificuldades por conta dos recursos, que não são bem fornecidos pela capoeira, mas com o suporte do município eu consegui me consagrar campeã lá em Curitiba. Superando Todas as Adversidades. Que bom, agora o Júnior está ali também, é o professor dela e está com uma medalha também, Júnior. Boa tarde para você. Boa tarde. Então, essa medalha veio porque eu também participei da competição. Eu participei na categoria profissional e veio pelo reconhecimento do trabalho. Tinha 104 atletas, eu fiquei em 16º e por minha aluna ter ganhado a competição e ser apenas nós dois do estado do Piauí a estar nessa edição desse ano. A gente trouxe o ouro em primeiro lugar dela e trouxe esse bronze em reconhecimento do nosso trabalho, que foi um trabalho em parceria com a gestão, em nome do nosso prefeito, da Estação Juventude e do nosso amigo lá, o secretário de Finanças Júnior Ribeiro, que também nos apoiou muito nessa conquista. Qual foi o diferencial da Sara que fez ela se destacar tanto? Determinação e compromisso com o nosso trabalho. A gente fez treinamento específico, tudo, então, ela se dedicou ao máximo para que ela se consagrasse campeã nessa modalidade. Que legal. Parabéns a você também. Agora, deixa eu falar com o prefeito aqui, prefeito, porque existe algo que é valorizado também que é justamente a união entre a prática esportiva, mas também o desempenho escolar. Tudo isso está dentro de um projeto que a Sara participa. Explique para nós, por favor. Na realidade, nossa gestão tem um foco muito grande nessa questão da juventude. Tanto é que nós criamos a Secretaria da Juventude, que é coordenada pelo professor Marconi, e desde o esporte, no futebol, em outras modalidades, e a capoeira foi dada um foco muito grande através do professor Júnior, que vem realmente fazendo um trabalho muito grande. O que a gente pede? Para que as pessoas que possam participar, eles também estejam bem na escola. E a Sara é uma dessas alunas que, além do esporte, também se dedica ao estudo. Então, o município vem trabalhando muito nessa questão da juventude, até porque nós acreditamos que é uma forma de colocar os jovens no caminho certo. que hoje nós temos uma grande dificuldade, principalmente, primeiro a gente falava em cidade grande. Hoje, todas as cidades têm problemas de envolvimento de juventude com drogas e tudo. Então, a Água Branca tem feito um trabalho muito forte na questão da juventude, com a criação dessa secretaria voltada inteiramente para a juventude. E, graças a Deus, a gente começa a colher resultados. Nós temos no esporte, no futebol, já vários atletas com as Copas Nordeste, que nós temos feito fora da cidade. Agora, a Sarinha vem a brilhantar com o prêmio máximo, que é o ouro, que nos deixou muito felizes, realmente. Então, é um trabalho feito em conjunto com a juventude e que vem dando certo. É isso que a gente vem fazendo lá em Água Branca desde o primeiro ano da nossa gestão. Qual é o sentimento que fica em receber uma campeã mundial lá? Primeiro, eu sempre digo, as coisas não acontecem por acaso. Então, isso é fruto de um trabalho muito grande do professor Júnior, de toda uma equipe que vem fazendo. E, obviamente, como ela acabou de falar, de um compromisso dela, de se dedicar, de realmente estar empenhada nisso. E a gratificação, a satisfação nossa é de saber de que, quando você investe, quando você cuida, você também colhe. Então, que isso realmente sirva de exemplo para a juventude, para os jovens de Água Branca e de todo o Médio Parnaíba, de todo o Piauí. Nós estamos muito felizes com a Sarinha, por essa conquista dela, que deixou a gente muito orgulhoso mesmo. Bom, prefeito, a Água Branca, aproveitando a sua presença aqui, ela tem uma outra tradição também, que é o Carnaval. E nós estamos aí há poucos dias do início, aliás, muitos municípios do interior, já na prévia, mostrando a sua força no Carnaval. O que a Água Branca vai trazer esse ano? Olha, a Água Branca, esse ano, vai ser uma das poucas cidades que vai realmente fazer os quatro dias de Carnaval. Carnaval, infelizmente, a situação econômica do Estado, dos municípios, não é boa. E só para você ter uma ideia, vou lhe dar um número aqui rápido, eu sou o presidente da PPM, nós fizemos uma pesquisa, mais de 150 municípios não farão Carnavais normais, ou seja, de quatro dias. Não tem dinheiro? É, dificuldade financeira. A Água Branca já vem se preparando, até para atender também uma recomendação do Ministério Público, que ele disse, para fazer Carnaval, você tem que estar em dia com suas obrigações, folha de pagamento, essa questão fiscal. E a Água Branca vem cumprindo a sua regra, e nós estamos com uma parceria com o Governo do Estado, junto com o nosso deputado, também deputado Jorge Aneto, que nos ajudou, e o município, vamos fazer o melhor Carnaval Público do Piauí. Nós já fomos, no ano passado, campeão também nessa questão do Carnaval Público, e esse ano as atrações vão fazer, nós temos uma grande expectativa de ser de novo o melhor Carnaval Público do Piauí. Porque nós estamos aqui a 90 quilômetros da capital, esse ano Parnaíba não vai realizar com Luiz Corrêa aquele Carnaval Privado que tinha, então imagina que o fluxo de Teresina vai muito para a Água Branca, a região está toda empolgada, camarotes já vendidos, a praça está sendo preparada, tudo ok para que a gente possa fazer uma festa grande. Acabei de falar com o comandante da polícia, o corpo de bombeiro, tudo preparado para que a gente realmente tenha uma grande festa em Água Branca a partir de sábado. Quem não conhece, o que a Água Branca apresenta? Trios elétricos, durante o dia o que se pode fazer por lá? Além da praça, que é uma praça pública que é muito envolvente, as bandas são bandas nacionais, bandas locais, então nós vamos ter toda essa atração. Nós temos ainda uma tradição muito forte do Mela Mela, nós temos uma orla maravilhosa e é realizado nessa orla o Mela Mela, que é o dia, a tarde inteira lá, os quatro dias. E estamos resgatando também os bloquinhos de Carnavais das Antigas, então esse ano nós temos os Piratas do Samba que vai sair no domingo, na terça-feira, os Anjos Negos saindo na segunda-feira, que são os blocos de Carnavais de Famílias, que a gente vai com tranquilidade para a rua, ou seja, resgatando realmente o Carnaval. E à noite é amanhecer o dia com essas bandas que a gente acabou de falar, bandas de grandes nomes, como os Bambas da Bahia, o Zé Vaqueiro no último dia, o Avni que vai estar na segunda-feira, o Solteirões vai estar no domingo, e aí nós vamos concentrando com as bandas locais, mas todas bandas de muita qualidade. Tá certo, prefeito, nós queremos agradecer a participação aqui no Jornal do Piauí, prefeito Jonas Moura de Água Branca, cumprimentar a Sara, parabéns pelo resultado, mais um orgulho para o Piauí, professor Júnior, continue nessa pegada aí, que certamente virão novas medalhas e novos títulos. Muito obrigado a vocês pela presença aqui no Jornal do Piauí.